Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de teoria de conjuntos, onde hoje nós vamos falar sobre os números naturais. Nós vamos iniciar uma jornada para falar a respeito desses números, que são os números mais fundamentais dentro da matemática. O nosso objetivo aqui é dar um tratamento axiomático para os números naturais, então se você quiser uma reflexão um pouco mais intuitiva acerca daquilo que nós entendemos como os números naturais, com mais detalhes, eu gravei um vídeo, eu chamei de Matemática Moleque 1, é o primeiro vídeo dessa série, o que é número, e ali eu estava me referindo à noção de número natural, porque eu estava bastante interessado em discutir acerca daquilo que a gente entende como o mecanismo de contagem, que é algo que já vem em nós, já vem pré-instalado no ser humano, a capacidade de contar, e os números naturais têm tudo a ver com essa nossa capacidade. Então eu faço uma discussão intuitiva acerca do que que são esses números, de como que eles aparecem intuitivamente. Então eu sugiro que vocês assistam a esse vídeo para uma discussão mais intuitiva. O nosso objetivo aqui hoje é dar um tratamento axiomático para os números naturais. Lembrando que a nossa compreensão ingênua daquilo que é o número natural é uma sequência, a gente ainda não tem esse conceito perfeitamente definido ainda, mas seria uma sequência infinita de números que expressam quantidades. 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Então a gente quer fundamentar de certa forma a existência desses números. Aqui temos uma pequena polêmica, não é tão grande assim. A maioria dos teóricos de conjuntos começam nos números naturais com o zero, mas isso é uma escolha, isso não é necessário. Ambas as teorias, tanto começando com o zero ou começando com o zero são equivalentes, as verdades que você obtém vão ser equivalentes no sentido de que basta você fazer as trocas análogas que você vai continuar tendo basicamente as mesmas coisas. Então isso não é algo que afeta a veracidade da teoria ou a solidez dela. A nossa escolha aqui, eu acho que para quem já acompanha o canal, vai ter a certeza que a escolha que eu vou trabalhar é começar os naturais pelo 1, pela etimologia do nome, então os números são naturais. A princípio de contagem, por mais que as pessoas defendam que não ter nada também é uma contagem, de certa forma é, mas isso não é natural, isso não é. Não é natural você dizer que tem zero coisas, não é tão natural quanto dizer que você tem um, dois. Ninguém pegava nada para associar, no mecanismo de contagem histórico do ser humano primitivo, ninguém associava alguma coisa ao nada. Então isso veio com o tempo, isso veio a partir de reflexões bem mais profundas, filosóficas, eu diria, então essa é a minha razão pela qual eu não considero o zero um número natural nesse sentido. Mas também não é um problema considerar, isso aí é só, e você tem excelentes argumentos para considerar o zero natural também. Então, enfim, não precisamos entrar nessa discussão aqui agora. Então, assim, nós vamos começar com o seguinte, nós vamos, como eu disse para vocês lá atrás, a partir do axioma do infinito, eu falei do axioma do infinito, se eu não me engano, na segunda aula dessa série que a gente está estudando. A partir do axioma do infinito, que, na verdade, enuncia a existência de algum conjunto que é indutivo, você consegue construir os números naturais a partir daquele axioma, tá bom? A partir daquele axioma, aonde a partir daquele axioma, as coisas que hoje nós axiomatizaremos, na verdade, seguem como um teorema, são consequências daquela axiomática, né? De você axiomatizar a existência de um conjunto indutivo. Só que como eu já expliquei lá atrás para vocês, fazer esse caminho é um pouco longo. E aí, para quem quer se especializar em teoria de conjuntos, em aprofundar mais especificamente nisso, eu sugiro que percorra esse caminho. A gente tem alguns materiais que fazem isso, alguns livros clássicos que fazem isso. Então, aqui por questões de comodidade e objetividade, uma vez que o meu objetivo aqui com essa playlist é dar ao estudante de matemática ou ao matemático comum, digamos assim, as ferramentas básicas da teoria de conjuntos para fazer matemática, então isso seria uma digressão muito grande desse objetivo. Então, por isso que eu vou apresentar os números naturais a partir dos axiomas de piano, que são teoremas se você axiomatizar coisas ainda mais fundamentais, tá bom? Mas vamos axiomatizar a partir das ideias de piano. Então, nós vamos axiomatizar. Então, tudo que está escrito aqui são axiomas. É um grande axioma isso daqui, na verdade. Então, nós vamos axiomatizar a existência de um conjunto, que nós vamos denotar classicamente por essa notação aqui. Eu quase sempre escrevo assim, tá? Dificilmente eu escrevo dessa forma, tanto faz. Tá bom? Então, isso daqui vai denotar isso que nós vamos chamar de conjunto dos números naturais. E para a gente axiomatizar esses números, a gente... Bom, a gente tem esse conjunto e a gente vai axiomatizar o seguinte. A primeira coisa é que temos uma função sucessor. O que é a função sucessor? Agora que a gente sabe o que é uma função, dá para a gente falar da função sucessor. Então, vamos... Tira esse zero daqui, pelo amor de Deus. Então, a função sucessor é aquela que faz o seguinte, olha... Aqui, claro, né? Aqui eu estou dando uma ideia intuitiva dela, só para entender o porquê do axioma. O sucessor de um número é aquilo que a gente entende intuitivamente pelo sucessor. Então, ingenuamente, a gente entende o dois como sucessor do um, o três como sucessor do dois, o quatro como sucessor do três. Então, agora isso, na verdade, vem como definição. Uma vez que... Uma vez que a gente tem definido essa função, uma função injetiva, a gente, por exemplo, define dois... Na verdade, para dar esses nomes, a gente precisa primeiro do... A gente também precisa do segundo axioma. Mas a ideia do sucessor é você pegar um número natural e jogar no próximo. Então, a gente tem uma função como essa. Os números naturais vêm equipados com uma função injetiva como essa. A função sucessor, a gente axiomatiza que ela é injetiva porque a gente não quer que dois números diferentes tenham o mesmo sucessor. A gente quer que essa função seja injetiva, então números diferentes vão ter sucessores diferentes. A ideia é essa. O que é absolutamente natural. É absolutamente esperado dentro daquilo que nós compreendemos intuitivamente sobre os números naturais. O segundo axioma acerca dos naturais e dessa função que caracteriza o comportamento, alguns dos comportamentos desse conjunto, é que quando eu olhar para o contradomínio dessa função e tirar a imagem, só tem um elemento. O que é esse conjunto? É o conjunto dos naturais retirado daqueles números que são sucessores de números naturais. Então, dizer que esse conjunto tem um único elemento é dizer que esse conjunto dos números naturais, de certa forma, tem um primeiro elemento, que ele não é sucessor de ninguém. Então, a gente axiomatiza que esse conjunto tem um único elemento e a gente vai denotar ele por 1. Então, na nossa concepção aqui, o número 1 é o primeiro número natural. Quando eu digo que esse conjunto é igual a esse 1, aqui é por definição. A gente está definindo isso. Aqui é uma notação, por isso que é uma definição. A gente denota o 1 dessa forma. Então, na verdade, não. A definição é o do primeiro termo. E aí, isso aqui segue como uma igualdade que se conclui imediatamente acerca desse axioma. Então, assim, quando eu digo que 1 é o único elemento desse conjunto, eu estou dizendo isso. Basicamente isso. E aí, dizer isso é o seguinte. Eu estou dizendo que 1 não pertence à imagem da função sucessor. Isso é dizer que 1 não é sucessor de ninguém. Então, assim, ou seja, esse 1 é o primeiro número natural. Se você fosse considerar o 0 o número natural, você colocaria o 0 aqui. Ele seria o primeiro número natural, ou seja, aquele cara que não é sucessor de ninguém. Que atrás dele, vamos falar de maneira bastante intuitiva. Atrás dele não tem ninguém. Usando a intuição aqui como uma ferramenta didática para compreender o que o axioma está dizendo. Então, é basicamente isso que essa segunda condição está dizendo. Quando eu afirmo isso daqui, eu estou dizendo basicamente que o S de N é diferente de 1 para todo N natural. Então, nós não temos ninguém antecede número 1. Ou seja, o 1 não é sucessor de ninguém. Agora, por outro lado, quando eu digo que os naturais menos o S de N, que é a imagem da função sucessor, é só 1, a gente também está dizendo automaticamente com isso uma outra coisa. É que se, em contrapartida, eu pego um número N diferente de 1, ele não está nesse conjunto. N natural, claro, então, para todo N natural. Deixa eu escrever melhor aqui. Vamos supor que a gente tem um N natural, N diferente de 1. Então, isso implica o quê? Que o N não está nesse conjunto. Se o N é diferente de 1, ele não está nesse conjunto. Agora, para ele não estar nesse conjunto, ele pertencer a esse conjunto significa isso. O N pertenceria ao N e o N não pertenceria ao S de N. Quando eu nego isso, que é exatamente o que está sendo afirmado aqui, eu ganho pelas leis de De Morgan, da lógica, que ou o N... Fiquei equivalente, né? Vamos colocar um equivalente, porque para afirmações lógicas é melhor. Ou o N não pertence aos naturais ou... Ah, bom, nós estamos na lógica clássica. Então, negar o N pertence ou pertence. Então, ou o N pertence é o S de N. Certo? Agora, eu estou pegando o N nos naturais. Então, essa afirmação aqui é falsa. Então, aqui sobra essa. Então, necessariamente, quando eu afirmo isso, a gente está concluindo imediatamente que esse N diferente de 1 está na imagem da função sucessor. Ou seja, todo número natural diferente de 1 é sucessor de alguém. E, na verdade, é sucessor de um único cara. Porque essa função é injetiva. Certo? Então, ele é sucessor de alguém e ele é sucessor de um único cara que a gente pode chamar de antecessor, se nós quisermos. Tá bom? Então, a gente... Uma consequência imediata dessa segunda condição é isso. É isso. Tudo bem? A terceira condição, ela é o que a gente chama de princípio indutivo. O que é o princípio indutivo? Se a gente pegar qualquer subconjunto dos números naturais satisfazendo essas duas condições, aqui seria o primeiro passo, digamos, o passo inicial. Se esse 1, que é o primeiro número natural, pertence ao x, e esse x tem essa propriedade de que se para todo N, o N pertencer ao x implica que o sucessor de N pertence ao x, então, necessariamente, esse x tem que ser o todo conjunto dos números naturais. Esse é o princípio de indução. A ideia aqui é o seguinte, vamos voltar aqui para essa descrição ingênua. A ideia é a seguinte, se você tem o 1 em x e você sabe que se o N está em x, o S de N está em x, então, aqui voltando aqui atrás um pouquinho, a gente pode definir, por exemplo, uma vez que a gente tem esse sucessor, a gente define algumas notações. Por exemplo, o 2, por definição, é o sucessor do 1, o 3, por definição, é o sucessor do 2, o 4, por definição, é o sucessor do 3, e por aí vai. A gente pode, até um certo ponto, pelo menos para montar o argumento intuitivo para justificar esse axioma, a gente pode fazer essas definições. Então, olha só, se eu sei que o 1 pertence a x e um elemento estar em x implica que o próximo, tá? Então, olha só, o 1 pertence ao x vai implicar que o S de 1 pertence a x. É a segunda condição, certo? Isso aqui a gente costuma chamar de 2. Aí, se o 2 está em x, eu uso de novo a segunda condição. Se eu tenho um termo em x, o seu sucessor continua em x. Então, isso aqui vai implicar que o 3 pertence a x, que é o sucessor do 2. Só que, de novo, isso aqui vai implicar que o 4 pertence a x. Então, observe que aqui, intuitivamente falando, é muito razoável imaginar que você vai ter todos os números em x, então. Porque a primeira condição, aliada com a segunda, te permite construir um grande dominó de implicações, onde o passo indutivo é a certeza de que o dominó anterior vai derrubar o próximo. O passo indutivo, que é essa segunda condição, é, digamos, a certeza de que um dominó vai derrubar o próximo. Sempre. Sempre. Vai derrubar o próximo. Ele vai cair e vai derrubar o próximo. O primeiro passo é empurrar o primeiro dominó. Quando você empurra o primeiro dominó, a segunda condição te garante que toda vez que um dominó caiu, o outro também cai. Então, essas duas condições garantem que empurrando esse primeiro dominó, todos vão cair. Infinitamente, digamos assim. Aqui, é claro que eu estou usando a noção de infinito ainda de maneira intuitiva. Mas eu estou dando uma justificativa plausível para que a gente consiga enxergar esse axioma, de fato, como algo plausível de ser assumido como um pressuposto. É claro que eu não estou demonstrando axioma. Isso não é uma demonstração. Mas eu estou tentando dar um argumento de plausibilidade para que esse axioma seja, de fato, razoavelmente aceito como um pressuposto. É muito razoável quando a gente apela para as nossas intuições mais viscerais acerca desse tema. Então, esse é o princípio da indução que a gente vai usar muito, que é importantíssimo. E também, no estágio que nós estamos agora, a gente também precisa axiomatizar as possibilidades de definições recursivas e indutivas, que a gente vai fazer bastante ao longo desse curso. E a gente faz em toda a matemática, que é em poucas palavras, em palavras menos formais. Se você tiver a imagem do primeiro termo definido e se você souber, se até o N você sabe como definir as imagens dele e consegue definir o N mais um esmo termo em termos do anterior, do N esmo, então você tem uma função que consegue englobar todos esses caras que você tinha previamente definido. Isso é uma ideia um pouco menos formal, menos rigorosa do que significa essa definição intuitiva. Desculpa, essa definição recursiva ou indutiva, aí depende do caso qual palavra vai ser mais adequada. Isso também é um teorema quando você vai fazer um estudo sistemático da teoria dos números naturais, a partir de uma fundamentação mais, digamos, básica, usando o axioma do infinito, isso é um teorema. Só que aqui, de novo, a gente está querendo não cometer essa digressão muito grande, a gente quer, nós queremos nos munir daquilo que é o mais básico para que a gente possa fazer a matemática padrão. Então, a menos que você queira se aprofundar em teoria de conjuntos, aí sim você vai precisar, de fato, dessas fundamentações ainda mais basilares. Mas, basicamente, o que nós vamos axiomatizar é que, se eu tiver um conjunto arbitrário, uma função de Y em Y, para cada N natural existe aquilo que nós chamamos da iterada de F com ela mesma N vezes. Só que no estágio onde nós estamos, a gente não tem como falar ainda de N vezes. A gente não está falando de um número natural como aquilo que quantifica as coisas ainda. A gente vai falar. Mas, nesse momento, a gente não tem isso ainda. Então, por isso que a gente precisa axiomatizar. Então, a gente quer que essa iterada, que seria intuitivamente falando, por exemplo, o F2 aqui, com 2 em cima, seria o F composto com F. O F3 seria o F composto com F composto com F. O F4, o F composto com F composto com F composto com F composto com F. Por aí vai. É isso que é a nésima iterada. Mas a gente não pode fazer infinitas definições. Eu até poderia definir o F2 como F bola F. O F3 como F bola F bola F. Poderia fazer. Só que, assim, a minha capacidade de elencar um por um é finita. E a gente entende, ainda intuitivamente, que os números naturais é um conjunto infinito. Então, não daria para eu elencar, escrever tudo. A gente teria a vida inteira aqui e não teria como. A gente não consegue fazer infinitas definições. Então, por isso que a gente precisa axiomatizar que, de fato, existe para cada N natural uma única função, que eu vou chamar de nésima iterada, que satisfaz essa condição aqui. Com o que a gente tem é o que a gente consegue enunciar. A iterada de F uma vez só é o próprio F, razoável. É a F composta com ela mesma uma vez só. Então, você não está compondo nada. A F está sozinha ali. E, para todo N natural, a iterada do sucessor de N é a mesma coisa que pegar o F composto com Fn. Por exemplo, a iterada do F3, se nós fôssemos definir dessa forma, e o F2 definindo dessa forma, de fato é verdade que o F3, lembra que o F3 é o sucessor do F2, é o F bola F2, certo? Que também é a mesma coisa que o F2 bola F. Em geral, a composição não é comutativa, mas quando você está falando de iteradas da mesma função, aí sim é razoável imaginar que isso é comutativa. Então, a gente consegue, para cada N, falar da iterada da função, axiomaticamente. Então, a gente vai axiomatizar isso novamente. Isso é um teorema, na verdade, se você começa de maneira mais fundamental a construção dos números naturais. Então, isso vai ser importante para a gente também. E aí, bom, esses são os quatro axiomas. E aí, uma maneira que, em geral, é muito clássica de ler o princípio da indução, é de uma maneira... Aqui eu coloquei compreensão, mas eu nem sei se faz muito sentido colocar compreensão aqui. Eu não estou certo que faz sentido escrever isso. Deixa eu apagar. Acho que não faz muito sentido isso aqui, não. Pronto, a ideia é que se você tiver uma sentença aberta, uma maneira de você reler esse princípio da indução, é o que na maioria das vezes a gente faz, apesar de que na aula de hoje eu vou tentar usar esse princípio da indução da forma como ele está enunciada, só para a gente entender por que ele é útil enunciado dessa forma, o princípio da indução também pode ser enunciado assim. Se eu tiver uma sentença aberta, uma variável x, e eu souber que essa sentença no 1 é verdadeira, 1, considerando ele como sendo esse primeiro número natural, e eu souber que para todo n, a veracidade dessa sentença em n implicar na veracidade da sentença no próximo, que é o sucessor, então isso implicar que essa sentença na verdade é verdadeira para todo n natural. Então isso é um mecanismo de prova muito comum, e aí sai exatamente, digamos que é uma releitura disso, é uma releitura disso. Aqui você não precisa axiomatizar isso, você já axiomatizou o princípio da indução, digamos, via subconjunto dos números naturais, porque aí você pode, para provar isso daqui, para você provar esse princípio da indução elencado dessa forma como sendo uma consequência desse princípio da indução enunciado dessa forma, basta você considerar esse conjunto aqui, x, pelo axioma da compreensão, é mais ou menos por isso que ele tinha esse nome compreensão aqui, mas não faz muito sentido da forma como estava não. Você pode considerar esse conjunto, n pertencente a n, faz que o P de n é verdadeiro, então quando a gente define x dessa forma, usando o axioma da compreensão, a gente está dizendo que 1 pertence a x, e a gente está dizendo que se n pertence a x, o sucessor também pertence a x. Então, olha aqui, pelo princípio da indução enunciado dessa forma, o x é igual a n. Agora, dizer que o x é igual a n, dizer então que o P de n é verdadeiro para todo n natural, então por isso que é imediato. Então, isso daqui é absolutamente uma consequência desse princípio enunciado dessa forma. E aí vamos para a nossa primeira proposição acerca dos números naturais. Basicamente, quase tudo que a gente for demonstrar aqui, pelo menos nesse início, vai ser usando o princípio da indução. Então, o primeiro resultado mais elementar, mais básico de todos que a gente consegue como uma consequência desses axiomas é que o sucessor de um número sempre é diferente do próprio número, o que é absolutamente esperado. A gente não faria sentido falar do sucessor de um cara ser igual a ele, não está sucedendo porcaria nenhuma. E como é que a gente prova isso? A gente prova isso por indução. E aí, usando as ferramentas que nós temos, a ideia é a seguinte, é você, por exemplo, considerar o conjunto x, se eu quero provar que S de n é diferente de n para todo n natural, eu vou considerar o subconjunto dos naturais onde eu sei que isso é verdade. Onde eu sei que isso é verdade. E aí, o meu objetivo passa a ser, se eu quero mostrar que isso aqui, que isso é verdade para todo n natural, basta eu mostrar que esse conjunto x é igual ao conjunto dos números naturais. Dizer que esse conjunto x é igual ao dos números naturais, é dizer que qualquer número natural está nesse conjunto x. E aí, se o número natural está nesse conjunto x, é porque o sucessor dele é diferente dele. Tudo bem? Então, vamos provar que essas duas condições aqui são satisfeitas. Vai ser basicamente isso que você vai fazer nesse princípio da indução. É provar, pelo menos no primeiro, no primeiro princípio da indução. Tem um segundo também que a gente vai ver mais à frente, mas que é uma consequência de coisas que nós vamos provar. Já não precisa ser axiomatizado. Mas o primeiro, digamos assim, princípio da indução, basicamente o que você vai verificar são essas duas condições. Que o número 1 está ali e que vale o passo indutivo. Essa segunda condição, a primeira condição é meio que chamada de passo inicial. Condição inicial. E a segunda condição é muito chamada de passo indutivo. É o passo que garante que o dominó vai acertar no outro. Basicamente isso. Então, o que você faz aqui? A primeira coisa é o 1 pertence a x. Vamos provar isso. De fato, o caso contrário, se 1 não pertence a x, a gente faz por absurdo. Se 1 não pertence a x, então isso implicaria que o s de 1, o sucessor de 1, seria o próprio 1. Só que isso me daria o quê? Que o 1, então, pertenceria à imagem da função sucessor, o que contradiz o segundo axioma. O segundo axioma me garante que o número 1 não pertence à imagem. Ele é diferente do s de n para todo n natural. Em particular, para o 1. Então, o s de 1 é diferente de 1, já poderia ter usado direto assim. Mas tudo bem. Então, isso é uma contradição. Então, logo, o 1 pertence a x. Então, sim, provamos a primeira parte. A segunda parte, o que você vai fazer agora? Seja n um número natural qualquer, e suponha que o n pertence a x. O meu objetivo é mostrar que o sucessor de n também está em x. Então, o que vai acontecer? Quando eu digo que o n está em x, eu estou dizendo isso. Que o s de n é diferente de n. Só que eu sei que a função s é injetiva. Então, como s é injetiva, esses dois números estão no domínio de s, certo? Olha, s de n é um número natural e n também é um número natural. Então, se eu tenho dois números no domínio de uma função injetiva, que são diferentes, então as suas imagens por essa função também são diferentes. Então, a gente consegue concluir isso daqui. Que o s, eu vou até colocar em uma corzinha diferente, do s de n, apliquei o s desse lado esquerdo, é diferente do s de n aqui, desse lado. Então, isso significa o quê? Que o s desse número, então vamos abstrair, encara isso daqui como um número natural. O s desse número é diferente desse número, do próprio número. Então, isso aqui está me dizendo, por definição, como essa coisa aqui pertence aos naturais. E é tal que o s dele é diferente dele, então, por definição, isso aqui está me dizendo que o s de n pertence a x. Então, o passo indutivo foi provado. Olha, nós provamos que se n é um número natural qualquer com n em x, aqui eu só precisava pegar o n em x, né? Porque o x já é um subconjunto dos naturais. Então, o que a gente está mostrando, na verdade, é que se o n pertence a x, então o s de n pertence a x. Então, pelo princípio da indução, vou colocar assim, o princípio da indução segue que x é igual ao conjunto dos números naturais, e isso encerra a demonstração, tá? Quando a gente fechar escrevendo que o x é igual aos naturais, eu estou dizendo, então, que para todo número natural n, o n está em x. Agora, se o n está em x, o s de n é diferente de n. Então, eu peguei um n natural qualquer e a gente acabou provando que o s de n é diferente de n. Então, fechou a demonstração dessa proposição. E agora, a gente quer definir a soma de dois números naturais, que é uma operação bem básica, e a gente quer dar uma fundamentação para isso. Então, vamos pensar naquilo que a gente entenderia intuitivamente para ver se o passo, digamos, intuitivo nos dá alguma ideia de como usar os axiomas a nosso favor para formalizar e fundamentar a nossa compreensão de soma dos naturais. Então, vamos supor que você tem um número m natural, e você sabe que o número 1 está em n, né? Então, assim, como é que você soma o m com 1? Aqui de maneira intuitiva. Olha, a ideia é a seguinte, a ideia é que o m mais 1 seja exatamente o sucessor do m, né? Por exemplo, num tratamento intuitivo dos números naturais que a gente já trabalha desde a infância, é, por exemplo, 2 mais 1 é o 3, que é o sucessor. Então, uma maneira de você falar do sucessor, intuitivamente falando, ou ingenuamente falando, é você falar do cara somado com o número 1. Então, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5, e por aí vai. Então, a gente poderia pensar que o m mais 1 exatamente pode ser definido, na verdade, como o sucessor do m, né? Como o sucessor do m. E o m mais 2? O m mais 2 seria uma espécie de quê? De m mais 1, mais 1. Mais 1, mais 1. Certo? Só que isso daqui é o quê? É justamente, ó, se você organizar dessa forma, seria o sucessor do m mais 1, que é justamente o sucessor do sucessor de m. Ou seja, seria aquilo que a gente entende como sendo o s²m. O s composto com ele mesmo, m vezes, a iterada de s, duas vezes do m. Então, a ideia é que, assim, pra você, por exemplo, se fosse o m mais 3, não é difícil você perceber que uma uma boa definição pra isso seria o sucessor do sucessor do sucessor 3 vezes do m. Certo? Você pega o m, aí soma uma vez, né? Olha uma vez pra frente, mais uma vez, mais uma vez. Então, isso é o m mais 3. Então, assim, a gente pode usar, como a gente já sabe que essa função aqui, ó, a função... Eu sei que existe essa função sucessor, axiomaticamente falando, e o quarto axioma me diz que eu posso iterar essa função com ela mesma. Então, nada mais natural, sem trocadilhos, do que definir, por exemplo, a soma de m com n como sendo a iterada n-ésima de s com o m. Certo? Uma vez que se eu pego aqui dois números naturais em m e n, eu tenho definido o que é o s e n, assim, como uma função de n em n. E aí, então, se eu pegar o número m nos naturais, eu sei que isso daqui é um número natural. E é exatamente isso daqui que eu vou compreender como sendo a soma de m com n. Tá? Então, é bem razoável. É bem razoável. Aqui nós temos uma definição formal, rigorosa, digamos, em cima das ferramentas que nós temos, e dos axiomas, e da fundamentação que nós construímos até agora. E é assim que a gente define a soma de dois números naturais, então. Tudo bem? E aí, por definição, então, sai aquilo que a gente esperava. Por exemplo, o n mais 1, por definição, então, é a s iterada com ela mesma uma vez, aplicada no n. Só que, pelo axioma 4, a função iterada com ela mesma uma vez é a própria função. Então, esse é o próprio s de n. Então, para todo o n natural, o n mais 1, de acordo com essa definição, é o sucessor do n. Então, fica até mais agradável agora da gente falar do sucessor. A gente não precisa falar, pode falar, é essa de n, mas a gente pode se referir a esse sucessor do n como sendo n mais 1. Agora, nós temos essa operação definida que nos permite falar da soma com o número 1. E uma outra coisa que a gente tem, que vai ser bastante útil para a gente na hora de provar que essa operação tem algumas propriedades, é que se eu pegar dois números naturais quaisquer, se eu pegar o m e somar com o sucessor do n, no fim das contas, isso é o sucessor do m mais n. Porque, por definição, m mais s de n é o s iterado s de n vezes aplicado no m. Agora, pelo axioma 4, o s iterado s de n vezes é o s composto com s n aplicado em m. Isso, então, pela definição de função composta, isso é o s do s n de m. Agora, esse número aqui dentro é exatamente o m mais n. É exatamente o m mais n. Então, o m iterado com s de m, desculpa, o m somado com o sucessor do n é a mesma coisa que o sucessor do m mais n. Se a gente converter essa igualdade usando o fato que nós já vimos anteriormente que o sucessor de um número é ele mais um, a gente pode traduzir essa igualdade nessa. Então, por exemplo, m mais o sucessor de n, que é n mais 1, é igual ao sucessor do m mais n, que é o m mais n, aí você coloca o parênteses para dar uma pausa dramática, somado com 1. Então, nós temos aqui pelo menos uma associatividade da soma entre três números aonde o terceiro número, digamos assim, é o número 1. Isso vai nos ajudar a provar que, na verdade, essa soma, essa operação, ela é associativa no geral, o que é muito importante para a gente. É muito bom quando as nossas operações são associativas, porque aí você não precisa ficar se preocupando aonde colocar o parênteses aqui para você organizar quem você vai somar primeiro. Aí, se você, por exemplo, mostra que essa operação é associativa, se você tiver três números naturais, não vai ter problema você denotar essa soma assim, porque isso tanto faz você olhar isso como essa soma dessa forma ou dessa forma. Só que primeiro, para estabelecer, para você usar uma anotação como essa sem preocupações de ambiguidade, é necessário verificar se isso daqui é verdade, se a gente tem essa associatividade. Para o P igual a 1, a gente sabe que tem, então a gente vai provar que temos para qualquer P e a gente vai provar isso por indução. Então, nós vamos provar que a soma de números naturais ela é associativa, tá, pessoal? E aí, a técnica que nós vamos usar muito quando nós tivermos mais de um número natural envolvido numa equação é você escolher um deles adequadamente e fazer a indução nele. O que isso significa? Eu quero mostrar que isso daqui é verdade para quaisquer M, N e P naturais, né? Então, em geral, a gente vai proceder assim, ó. Eu vou definir o conjunto X para eu aplicar o argumento indutivo, assim. São todos os números naturais P, então isso quer dizer que eu vou fazer, digamos, na linguagem poética da coisa, isso aqui quer dizer que nós vamos fazer uma indução, uma prova por indução em P, onde o M, N você escolhe arbitrariamente. seguinte, a ideia formal disso é você pegar os números naturais P, para os quais isso daqui é satisfeito, para quaisquer M, N natural. Naturais, né? Então, a ideia aqui é a seguinte, olha, vai lá no conjunto dos naturais e seleciona os números P que fazem com que essa propriedade seja verdadeira, seja lá quais forem os números M, N. Nós vimos anteriormente como um comentário que explicitava uma consequência imediata da definição da soma é que o número 1, ele está nesse conjunto X, porque ele é um número que faz com que essa soma seja associativa, independente dos M e do N, independente de M e N. Então, por exemplo, um primeiro passo aqui, a ideia é mostrar que o X é igual aos naturais, ou seja, mostrar que todos os números naturais satisfazem isso. Então, para todo P natural, isso aqui vale para todo M e N natural. Então, isso aqui vai valer para todo M, N e P natural. É basicamente isso que a gente vai fazer. Nós já provamos que isso daqui é verdade. Nós já, digamos, notamos, né? Isso já foi feito, já mostramos isso. Já foi provado anteriormente. Então, agora, o que a gente tem que fazer? O segundo passo é o seguinte. Nós vamos pegar um elemento N em X qualquer. Desculpa, P, né? Eu estou fazendo uma indução no símbolo P. Então, eu vou pegar um P em X qualquer. Aí, ou você mostra que o P mais 1 está em X ou que o S de P está em X. Tanto faz agora, tá? Tanto faz, porque o S de P é igual a P mais 1. Tudo bem? Eu vou fazer P mais 1. Mas você pode colocar S de P também, se você fosse... Esse eu vou escrever usando S de P e o próximo eu faço usando P mais 1. Tá bom? Só para a gente poder exercitar com os dois. Mas é a mesma coisa, pessoal. É exatamente a mesma coisa porque S de P é P mais 1. Então, o que eu tenho que provar para mostrar que o S de P está nesse conjunto? Eu preciso pegar números naturais quaisquer para todos os M e N naturais. Temos... Olha, o que a gente precisa é isso. Eu vou colocar aqui no finalzinho. É isso que a gente quer. Que o M somado com N mais S de P seja igual a M mais N, assim, mais S de P. É isso que a gente quer. Essa é a pergunta. Se eu provar isso para quaisquer M e N natural, a gente vai ter, então, que o S de P pertence a X. Nesse processo aqui, em algum momento, eu vou usar que o P pertence a X. Tá? Então, olha só como é que a gente faz isso. Então, se eu quero provar essa igualdade, eu vou começar a descrever ela de um lado. Então, isso aqui é M mais N mais S de P. Certo? Aí, isso daqui é M mais N mais o que é o S de P? É o P mais 1, né? É o P mais 1. Aí, agora, eu vou aplicar a associatividade aqui, ó. Nesse passo. Aqui, eu sei que quando o terceiro número é o número 1, vale a associatividade. Nós já percebemos isso atrás. Então, aqui, eu vou repetir o M mais aqui, eu sei que isso é N mais P mais 1. Certo? Agora, o que é que eu tenho? eu tenho um número novamente, agora, eu tenho um número eu tenho um segundo número e o terceiro é o número 1. Eu tenho uma associatividade aqui também, então, tá? Não se apeguem aos símbolos. O fato é que eu tenho um número somado com aí, abre parênteses, outro número natural e o terceiro é o número 1. Então, isso daqui é os dois primeiros, ó. Esse M com esse N mais P. Então, é o M somado com o segundo número. aí, você vai fechar o parênteses e vai somar com o número 1. Agora, o que você vai fazer? Você sabe que o P está em X. Então, agora, você usa a hipótese indutiva. O P está em X. Se o P está em X, M mais N mais P é igual a M mais N pausa dramática mais P. Então, isso daqui é M mais N mais P e isso somado com 1. Certo? Aí, agora, você usa de novo que para o 1, quando o terceiro número é o número 1, você sabe que vale a suscetividade. Então, você tem aqui um número, um segundo número e um terceiro número aonde o terceiro número é o número 1. Então, isso é o primeiro número somado com o segundo número somado com o terceiro. Olha só o que apareceu, então. Aqui eu tenho, então, um M mais N somado com o sucessor de P que era exatamente o que a gente queria provar. Então, acabou. Eu posso apagar isso aqui agora, então. Aquilo que nós gostaríamos de provar, de fato, foi provado. Então, esse argumento que nós fizemos prova que o S de P está em X. Então, a gente provou que o passo indutivo vale. O passo indutivo é verdadeiro. Certo? Então, a conclusão é que o X é igual ao conjunto dos números naturais. E isso encerra a demonstração de que a soma de números naturais é associativa, porque se esse conjunto aqui é todo o conjunto dos números naturais, então, para todo P natural, isso aqui é verdade para todo M e N natural. Então, isso é verdade para todo M e N P natural. Agora, nós vamos provar que a soma de números naturais é comutativa. A gente está aqui no... Estamos nos fatos basilares acerca dos números naturais. As primeiras coisas. Então, são aquelas coisas que a gente vai demonstrar e depois usar isso tacitamente. Vamos fazer o quê aqui, então? A gente vai fazer uma indução sobre o N aqui. Ou seja, para provar esse resultado, como eu tenho duas, digamos, variáveis naturais, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou tomar o X como sendo o conjunto dos números naturais N para os quais o N comuta com M para todo M natural. Então, basicamente, dizer isso. M e N é igual a N mais M para todo M natural. Isso é o que a gente chama de fazer indução em N e deixar o M livre. Então, como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente tem que provar é que o 1 pertence a X. Certo? Para fazer isso, a gente vai fazer um argumento indutivo aqui no meio, tá? Porque provar que o 1 pertence a X é provar que M mais 1 é 1 mais M. Pessoal, esqueçam coisas que são óbvias. Ó, M mais 1 é o S de M. 1 mais M, isso por definição é a função sucessor aplicada a M vezes, digamos assim, no número 1. Não existe obviedade nisso daqui, não. Não existe obviedade nisso. A gente tem que provar. A gente tem que provar. Não se deixem levar pela cara, pelo formato das igualdades, né? Se a gente está num ambiente formal e rigoroso, aquilo que não é axiomático, a gente tem que provar se a gente quiser usar e se quiser colocar o status nisso como uma verdade. e aqui a gente vai ver que não precisa axiomatizar isso. Nós temos ferramentas suficientes para provar que de fato isso é verdade sem precisar apelar para axiomatizar, né? O axioma não é uma coisa banal que você vai usar a hora que você quiser. É claro que existe uma reflexão filosófica de quando você axiomatizar ou não, mas uma teoria ela se enfraquece muito se você ficar axiomatizando as coisas, né? Aí perde um pouco do sentido. Como é que a gente prova isso, então? Provar que 1 pertence a x é mostrar que m mais 1 é igual a 1 mais m para todo m natural. Então, a gente vai provar isso por indução. Eu vou tomar esse conjunto aqui, y só para mudar a letra aqui, formada pelos números naturais m tais que o 1 comuta com ele. Ou seja, tais que o m mais 1 é igual a 1 mais m. Aí eu vou usar um argumento indutivo aqui. Como é que a gente faz isso? De fato, é claro que isso aqui acontece, né? O 1 pertence a y, aí tudo bem. Porque no lugar do m você coloca o 1 você vai ter 1 mais 1 igual a 1 mais 1. Isso é verdade. A função soma está bem definida. 1 mais 1 é a imagem da função soma no par 1, 1. Então, não tem jeito. O 1 pertence a y é quase uma tautologia. Mas isso aqui é óbvio. Então, agora o que você precisa provar é o seguinte. m pertence a y precisa implicar... Eu vou colocar m mais 1 agora, tá? Vamos colocar o sucessor. Vamos colocar o sucessor que eu acho que didaticamente é mais... Nesse momento que vocês estão... Para quem está começando nisso é um pouco mais didático fazer com o sucessor. Para não confundir a soma do 1 com a soma desse 1 que vai estar aqui fora, enfim. Então, a gente tem que provar que isso aqui é verdade. De fato, olha só. se m pertence a y então, o que acontece? Então, m mais 1 é igual a 1 mais m. Logo, aí agora a gente vai usar a associatividade que a gente pode usar. Agora, nós já provamos então a gente vai se quiser usar podemos ficar livres para isso. Para eu mostrar que o s de m está em y eu tenho que mostrar que o s de m comuta com 1, né? Então, olha só. O s de m somado com 1 eu quero provar que isso é 1 mais s de m, tá? Bom, isso é o m mais 1 somado com 1, certo? Aí, eu sei que o m mais 1 é igual a 1 mais m. Então, aqui, ó nesse passo eu posso igualar o m mais 1 com 1 mais m. Certo? Aí, agora eu uso a associatividade. Isso daqui somado dessa forma é a mesma coisa que eu deixar o primeiro 1 quieto e somar com o m mais 1 assim. E isso daqui me dá exatamente o que eu queria. Isso é 1 mais o sucessor de m. Então, isso aqui implica que o s de m pertence a y. Então, a conclusão que a gente chega aqui é que esse y definido dessa forma é igual ao conjunto dos naturais. Agora, dizer que esse y é igual aos naturais é dizer que m mais 1 é igual a 1 mais m para todo m natural. Agora, isso diz exatamente o que a gente precisava. Então, o u comuta com todos os números naturais. Então, esse 1 pertence a x. Então, isso fecha a demonstração dessa primeira afirmação do passo inicial. Agora, a gente tem que provar o quê? Voltando para a indução no n. A gente tem que provar que o n pertence a x e implica que o s de n pertence a x. Certo? Então, para eu mostrar que o s de n pertence a x, a gente tem que pegar um número natural qualquer, que eu vou chamar de m. A gente tem que provar, então, que o s de n comuta com m. Então, eu vou pegar m mais o s do n e eu tenho que provar que isso é s de n mais m. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai usar a associatividade e o fato do n pertence a x também. Então, o m mais s de n é m somado com n mais 1. Estou de posse da associatividade, então, isso é m mais n assim, mais 1. Aqui, eu posso comutar, porque quando eu digo que o n pertence a x, eu estou supondo, então, que o n comuta com todos os números naturais. Então, m mais n é o n mais m somado com 1. Agora, eu aplico a associatividade de novo, isso é n mais m mais 1. Aí, aqui, eu aplico o fato de que m mais 1 é 1 mais m. A gente já viu que o 1 está em x, então, o 1 comuta com todo mundo. Então, isso é n mais 1 mais m. Aí, eu aplico a associatividade de novo. Então, isso é n mais 1 mais m, que é exatamente o s de n mais m conforme eu gostaria. Então, a gente pegou um m natural qualquer e mostrou que o s de n comuta com m. Então, a conclusão que a gente chega aqui é que o s de n pertence ao x. Então, isso fecha a demonstração do passo indutivo e a conclusão que a gente chega é que o x é exatamente o conjunto dos números naturais e, portanto, o n comuta com m para todo n e m natural. Basicamente isso. Certo? Então, a soma é comutativa e agora a gente pode usar isso à vontade. Agora, lei do cancelamento à esquerda e à direita, porque uma vai implicar na outra. Então, a gente vai provar que se eu tiver três números naturais m, n e p, quaisquer, a gente consegue mostrar que m mais n ser igual a m mais p, ou seja, se eu tiver o mesmo número do mesmo lado, a gente consegue cortar esse m e aí a conclusão é que o n é igual a p. A gente vai provar essa proposição que é a lei do cancelamento à esquerda e aí essa à direita vai seguir imediatamente pela comutatividade. Uma vez demonstrada essa lei do cancelamento à esquerda, como é que você prova essa lei do cancelamento à direita? Muito simples. Essa igualdade aqui, uma vez que a gente já sabe que a soma é comutativa, está me dizendo então que m mais n é igual a m mais p. Aí agora você aplica a lei do cancelamento à esquerda que a gente já vai ter demonstrado. Então você pode cortar o m aqui e vai sobrar o n igual a p. Então a lei do cancelamento à direita é um corolário imediato da comutatividade e da lei do cancelamento à esquerda. E por isso que na prática a gente não vai ficar falando a lei do cancelamento à esquerda ou à direita. Não faz muito sentido. Faz sentido, mas a gente não precisa ter essa preocupação toda porque a nossa operação é comutativa. Então, é tudo certinho aqui. Então vamos é isso aqui que a gente vai provar então. Vamos trazer aqui para baixo. Então demonstração como é que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma indução em m. Então basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai definir esse conjunto aqui. x nós vamos definir x como sendo os números naturais m para os quais isso aqui vale para todo np natural com m mais n igual a m mais p isso implicar n igual a p. Então basicamente esse conjunto x é formado pelos números naturais m sobre os quais vale a lei do cancelamento. Basicamente é isso. E aí o que a gente vai provar aqui é que todos os números m satisfazem essa lei do cancelamento via indução. Nós vamos mostrar que o x é igual ao conjunto dos naturais. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é mostrar que 1 pertence a x. Isso aqui vai seguir imediatamente do fato da função sucessor sem injetiva. Porque olha só de fato se você tem dois números naturais quaisquer np tais que é 1 então no lugar do m eu vou colocar o 1 então 1 mais n é igual a 1 mais p então isso implica o que? A soma é comutativa. Então o n mais 1 é igual a p mais 1 agora lembre que somar 1 é o sucessor. Então é o sucessor de n é igual ao sucessor de p e a função essa é injetiva. Então lembra que a função sucessor é injetiva então vai sair exatamente aquilo que a gente precisa. Então como essa é injetiva n é igual a p. Certo? Então bonitinho né? Então 1 pertence a x. Agora a gente vai supor a gente tem que provar o seguinte que m pertence ao x implica que o m mais 1 ou o s de m pertence ao x. Então a gente vai fazer o que então? A gente vai supor que o m pertence a x e a gente vai pegar dois números naturais quaisquer n e p naturais quaisquer com s de m né? Porque eu quero saber se eu posso cortar o s de m. Então com s de m mais p não mais n isso igual ao s de m mais p. O que vai acontecer então? Isso aqui está me dizendo então que o m mais 1 mais n é igual a m mais 1 mais p. Certo? Aí eu uso a associatividade. Então isso é m mais 1 mais n igual a m mais 1 mais p. Agora pessoal a gente usa o fato de que o m está em x. Então m é um número sobre o qual eu posso aplicar a lei do cancelamento. E eu estou em condições de fazer isso porque olha só esse cara é um número natural e esse aqui também é um número natural. E é o mesmo m que aparece aqui. É exatamente esse m que aparece em comum no mesmo lado digamos assim. Então como m pertence a x vale isso aqui. Vale que 1 mais n é igual a 1 mais p. Agora a gente já viu que o 1 está em x. O 1 vale a lei do cancelamento para o 1. Se você não quiser aplicar direto é só você ver que isso aqui é o sucessor de n igual ao sucessor de p e você conclui da mesma forma que o n igual a p. Mas você pode fazer direto assim também. Como o 1 pertence a x já foi estabelecido então o n é igual a p que é exatamente o que a gente queria provar. Então pegamos dois números naturais satisfazendo essa condição e mostramos que o s de m também é cancelável digamos assim. É cancelável. Então isso mostra que o s de m pertence ao x que era o que a gente queria provar. Então provado isso a conclusão irremediável é que o x é igual ao conjunto dos números naturais então isso nos diz na verdade que todos os números naturais são canceláveis. Então a lei do cancelamento vale sempre vale para qualquer número quaisquer números na verdade na conclusão. Tudo bem? E aí para fechar a nossa aula de hoje pessoal praticamente todas as coisas básicas que diz respeito a soma a gente vai provar a propriedade da tricotomia. O que significa isso? significa o seguinte se você tiver dois números naturais a ideia é a seguinte ou esses dois números são iguais ou o número m pode ser obtido do n a partir de uma soma de um número natural p que na frente vai ter muito a ver com a noção de ordem que a gente vai definir. Então por exemplo se o n for se o m for n mais p isso aqui vai dar a ideia de que o m é maior do que o n. Então o m ou o m está à frente do n ou se for o caso que o n é o m mais p isso está dizendo então que o n que está na frente do m é maior aqui eu estou usando o termo sem ter definido ainda mas só para ter uma ideia do porquê que a gente está demonstrando isso daqui agora. Então é a propriedade de tricotomia ou os dois números são iguais ou um está à direita e o outro está à esquerda ou vice-versa se você pensar na ordenação natural que a gente já conhece intuitivamente mas que depois a gente vai definir até mesmo usando esses termos. Então ou o m pode ser obtido do n por meio de uma soma ou seja o n somado com alguém então dizer que o m é n mais p por exemplo é dizer que você tem que pegar o n e somar p posições até chegar no m e aqui a mesma coisa só que o contrário trocando o n e m de lugares isso se os caras forem diferentes se eles forem iguais beleza é uma das condições aqui e aí a indução que a gente vai fazer aqui é sobre o m poderia ser sobre o n também que não tem muito segredo não não tem nada de especial nessa escolha mas a gente vai definir então esse conjunto x assim é o conjunto dos números naturais m para todo n natural vale uma das três condições ou m é igual a n ou existe um p natural com m igual a n mais p ou existe um p natural com n igual a m mais p então nosso objetivo aqui é mostrar que o conjunto x é todo o conjunto dos naturais então a primeira coisa que a gente vai provar como sempre aqui é que o 1 pertence a x certo então vamos lá eu vou pegar o número natural qualquer n então seja n um número natural qualquer para eu testar então se o 1 está em x eu tenho que mostrar que para esse n natural uma dessas três coisas tem que acontecer ou o 1 que é o m aqui então ou o n é igual a 1 ou o 1 é o n mais p ou o n é 1 mais p para algum p certo então olha assim se o 1 for igual a n nada a provar tudo bem se o 1 for igual a n uma dessas condições aqui é satisfeita no m igual a 1 digamos aqui certo então a gente pode supor que o 1 é diferente do n supõe que o 1 é diferente do n quando eu suponho que o 1 é diferente do n ou seja que o n é diferente do 1 necessariamente esse n tem um antecessor certo então nós já vimos daí existe olha o p aparecendo aqui daí existe um p natural é único na verdade mas aqui eu não preciso de apelar para a unicidade existe um p natural tal que o s de p é igual a n ou seja isso vai implicar então que o n é p mais 1 que é a mesma coisa que 1 mais p então ele atende essa condição aqui essa terceira condição é atendida para esse n natural qualquer em relação ao 1 o n é 1 mais p então existe um p natural tal que o n é 1 mais p então como é um ou aqui eu só preciso de uma das três condições nesse primeiro caso a primeira condição é atendida agora no segundo caso é a terceira condição que é atendida beleza só precisava de uma delas então acabou isso mostra isso mostra que o 1 pertence a x mesmo certo agora a gente vai provar então o passo indutivo vamos mostrar que o m pertencer ao x implica necessariamente que o sucessor de m pertence a x certo então para eu mostrar isso para eu mostrar que o sucessor então assim aqui eu tenho como hipótese então já sabemos que o m pertence a x para eu mostrar que o sucessor de m está em x eu tenho que pegar um n natural qualquer o n natural qualquer e a gente tem que mostrar que para o s de m uma dessas três coisas vale né ou o s de m é n ou existe um p natural tal que o s de m é n mais p ou existe um p natural tal que o n é s de m mais p uma dessas três coisas precisa acontecer aí aqui a gente vai precisar dividir em alguns casos olha primeiro o caso a a gente vai supor que existe aliás vamos supor que esse n é igual a 1 esse n que eu tomei que esse n é igual a 1 então aqui bom aqui já vai ser bem rápido porque agora olha só o que vai acontecer se eu tomar o p como sendo exatamente 1 não o p igual a m na verdade tomando o p igual a m temos que o s de m é m mais 1 que é igual a 1 mais m já sabemos disso agora o 1 é o n e eu tomei o p como m olha só então então o s de m é n mais p então essa segunda condição é satisfeita o s de m é n mais p para algum p natural no caso em que o n é igual a 1 tá? então ok o caso n igual a 1 foi então a gente pode supor então podemos supor que o n é diferente do 1 e aí nesse caso olha só tem um caso trivial aqui no meio que a gente já pode se livrar dele que é se o s de m for igual a n pessoal é uma das coisas que eu quero né para eu provar que o s de m pertence para eu mostrar que o s de m pertence ao x eu peguei um n natural qualquer e uma dessas três coisas precisa acontecer para o s de m bom o s de m ser igual a n é uma das possibilidades aceitáveis então se o s de m for igual a n tranquilo nada a provar a gente pode supor então adicionalmente aqui a gente tem informações extras que o s de m é diferente do n certo? agora o fato do n ser diferente do 1 isso daqui implica a existência de um número que eu vou chamar de n' natural o antecessor existe um n' natural tal que o n é o sucessor desse n' já que o n é diferente do 1 então está para intuitivamente falando está para frente do 1 a gente não tem essa noção ainda mas a ideia é essa então o n é o s de n' agora essa diferença está nos dizendo o seguinte o s de m então é diferente do n que é o s de n' se o s de m é diferente do s do n' isso aqui acontece necessariamente o m tem que ser diferente do n' nem porque é injetivo é porque a função está bem definida então se eu tenho duas imagens diferentes os caras não podem ser iguais senão a função não estaria bem definida agora eu sei que o m pertence ao x então como eu sei que o m pertence ao x e o n' é um número natural eu consigo comparar o m com o n' tem três chances ou o m é igual a n' ou o m é n' mais p ou o n' é m mais p para algum p natural só que olha só essa afirmação do m ser diferente do n' já elimina uma das opções tá então a gente só vai ter duas possibilidades agora como o m pertence ao x e o n' pertence aos naturais e o m é diferente do n' então isso já remove uma possibilidade então temos duas possibilidades apenas duas possibilidades quais são elas em relação ao m e o n' então primeira possibilidade a primeira possibilidade é que existe um p natural tal que o m é n' mais p n' mais p lembra que eu quero mostrar que o s de m é o n' mais 1p bom, já está aqui já está aqui porque neste caso olha só o que vai acontecer o s de m é o n' mais p somado com 1 que é o s do n' mais p aí o que vai acontecer aqui agora tudo vale isso aqui comuta então por exemplo isso daqui é a mesma coisa que 1 mais n' mais p que usando agora usando a associatividade isso é 1 mais n' mais p que é a mesma coisa que o o sucessor do n' mais p e lembra que o sucessor do n' é justamente o n que nós tomamos originalmente então olha aqui é um dos casos que a gente precisava que acontecesse o s de m é o n somado com algum p natural uma segunda possibilidade então se essa for a possibilidade a gente chega aonde nós queremos na segunda possibilidade vai existir então um p natural onde ocorre o contrário aqui tal que o n' n' é igual a m mais p aí a conta é a mesma mesma coisa neste caso o sucessor do n' que é o n então o n é o sucessor do n' que é m' que é m mais p somado com 1 esse 1 pode ser comutado assim 1 mais m mais p temos essas condições comutatividade associatividade isso agora é 1 mais m mais p e 1 mais m é precisamente o sucessor então ocorre a outra possibilidade então olha só pegamos um n natural qualquer para o caso em que o n igual a 1 s de m é n mais p para algum p no caso aqui o n diferente de 1 ocorre aí depende do que acontece mas em qualquer caso ou existe um p natural aonde o s de m é n mais p ou existe um p natural aonde o n é s de m mais p então isso daqui mostra que o s de m satisfaz as condições elencadas para que o número natural pertença ao x tudo bem então isso fecha a demonstração do passo indutivo uma vez que o passo indutivo foi demonstrado uma vez que o passo indutivo foi demonstrado temos fechado a demonstração então que o x é igual ao conjunto dos números naturais então todos os números naturais satisfazem essa condição de tricotomia tá então a condição de tricotomia é satisfeita agora para quaisquer pares de dois números naturais tá bom pessoal então isso fecha nossa aula de hoje espero que vocês tenham gostado que todos tenham um bom dia uma boa tarde uma boa noite um abraço para todo mundo e até a próxima aula tchau 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 Legenda Adriana Zanotto